Você já parou pra pensar por que você faz o que você faz? Pois é, esse é um ingrediente fundamental da felicidade. É algo que é importante a gente parar pra pensar pra gente entender por que a gente é ou por que a gente não é feliz. Difícil? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, só antes eu quero te dar boas-vindas a mais um vídeo da série Felicidade é Estratégia. Olha, se você ainda não viu os vídeos anteriores, hoje é o quinto vídeo dessa série que eu estou fazendo falando sobre como que felicidade é mais uma questão de estratégia do que uma questão de sorte. Você pode se organizar, você pode organizar a sua vida pra ser feliz. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje, tá joia? A importância da clareza. Semana passada eu comecei essa série de vídeos falando dos três principais ingredientes da felicidade. Primeiro ingrediente fundamental pra você ser feliz, gratidão. A gente pensa, na maioria das vezes, que a gente primeiro precisa ser feliz pra depois a gente agradecer. No primeiro vídeo dessa série, eu explico como que, na verdade, é o contrário. Você primeiro agradece, depois você é feliz, tá? Nesse vídeo eu explico sobre isso. Dá uma roladinha aqui pra cima ou pra baixo, não sei onde você tá vendo esse vídeo, mas dá uma roladinha e procura o vídeo Felicidade e Gratidão, que aí você vai entender melhor sobre isso, tá? Mas esse é o conceito. Gratidão precede a felicidade. Então, seja grato pra, então, você ser feliz. Segundo ingrediente, clareza. E o terceiro ingrediente, relacionamento saudável. Então, a gente precisa de relacionamentos saudáveis pra gente poder ser feliz. E eu também falei um pouco mais sobre isso no vídeo. Então, como que tá o esquema desses vídeos? Segunda, quarta e sexta, eu toda vez, né? Toda segunda e quarta e sexta eu tô publicando esses vídeos. Estamos na segunda semana. Semana passada, então, fiz esse esquema. Segunda-feira agora eu já publiquei sobre gratidão. Um segundo vídeo sobre a gratidão, dando três dicas pra aumentar a sua gratidão e aumentar a sua felicidade. Três dicas diretas, práticas e rápidas de fazer. Então, você pode olhar o vídeo também, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre clareza, que é muito importante você ter isso. Você entender por que você faz as coisas. Isso é ter clareza. Então, a clareza, quando a gente fala que a gente precisa ter clareza, que a gente precisa observar aquilo que a gente faz e entender o que a gente faz ou por que a gente faz não é como uma questão de julgamento, mas é uma questão de observação, uma questão de entender aquilo pra que a gente possa trabalhar aquela realidade, tá joia? Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai começar a olhar duas coisas específicas, tá? Você vai começar a observar o que te faz feliz. Os momentos que você estiver feliz, se você lembrar disso enquanto você está se sentindo feliz, ou se não, mas você vai parar e pensar depois. Você pode parar agora e pensar, né, nos momentos anteriores. O que te fez feliz? O que fez com que você atingisse essa felicidade, esse sentimento de satisfação, esse sentimento de alegria? Como que você chegou lá? Então, com a clareza, você vai conseguir tentar... A gente fala hackear. Hackear, muitas vezes, é um termo usado por um lado pejorativo, por um lado negativo, como se fosse algo ruim sempre, né? Mas hackear quer desentender, desmembrar tudo ali. Você vai saber como aquilo ali funciona. Isso é hackear. Então, você vai hackear a sua felicidade. Ah, eu fiquei feliz porque aconteceu isso, porque eu fiz isso, porque aconteceu aquilo. Então, você vai começar a entender o que que tá por trás dos seus maiores momentos de felicidade, daqueles momentos que te transformam, que transformam a sua vida. E aí, você vai começar a ficar atento pra isso. E você vai ficar atento e atenta também nos momentos que você fica frustrado, nos momentos que você tá infeliz, que você tá ansioso, que tá deprimido. O que que parou aquilo? O que que gerou aquilo, tá? Então, você vai hackear momentos bons e momentos ruins. O que que gerou uma coisa? O que que gerou outra coisa? O que que você sentiu momentos felizes de uma forma? Em momentos infelizes, ou tristes, ou depressivos, ou ansiosos, ou apáticos, enfim. O que gerou aquilo? Então, na hora que você começar a observar, que você começar a entender aquilo, você vai conseguir mover como se fossem as peças pra provocar mais uma situação e evitar outra. Vamos dar um exemplo? Você fica muito ansioso, por exemplo, quando você tem um compromisso e você chega atrasado, ou em cima da hora, vamos supor. E aí, você começa a perceber, então, você antes não tinha noção disso, agora você começa a entender. Poxa, se eu chegar atrasado, no compromisso, eu fico ansiosa, eu fico agitada, eu fico aí pensando como é que vai ser, vou perder o começo da aula, por exemplo, vou perder um assunto específico, vou perder alguma coisa. Então, você começa a perceber que aquela situação de, por exemplo, chegar atrasado, te gera ansiedade. Quando você tá ansioso, você não consegue perceber. Então, é uma coisa antagônica da outra. A gente quando tem aquela, como é que vai ser, como é que vai ser, a gente não se sente feliz. Então, já entendi que isso até atalha a minha felicidade. Então, agora o que que eu vou fazer? Então, eu posso, por exemplo, levantar 10 minutos mais cedo, eu posso pegar um outro caminho, eu posso, em vez de carro e de ônibus, pra não pegar o trânsito, por exemplo. Então, entendendo que aquela situação me deixa infeliz, me deixa chateado, ansioso, triste, ou o que quer que seja, eu posso arrumar meios de resolver aquilo ali. Entendeu? Então, eu tô hackeando pro meu bem. Eu tô entendendo, eu tô tendo clareza de uma situação pra que eu possa controlar ela no que for possível. Lembrando que a gente tem uma mania enorme, péssima, de querer controlar a vida dos outros. Então, a gente quer que o fulano faça aquilo, a gente quer, ah, mas eu fico triste porque o fulano não fez aquilo, o fulano não fez aquilo outro, ou eu tô feliz por causa do outro e tal. A gente precisa parar, uma coisa que a gente vai pensar na nossa clareza, o que que a gente bota tanto a nossa felicidade, a nossa gratidão, ou a nossa infelicidade, nas mãos do outro. Então, como que eu posso tirar das mãos do outro a minha felicidade? Eu posso construir a minha felicidade sem depender do que o outro vai pensar ou não. Então, se eu fico feliz, por exemplo, num momento de lazer, num momento de tranquilidade, eu não preciso esperar pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu cunhado, pela minha mãe, por quem quer que seja, pra fazer isso. Eu posso construir, eu posso ir, eu posso convidar, se não quiser ir, não vai, mas eu vou. Posso convidar outra pessoa, por exemplo, pra ir comigo, uma amiga, alguém que, por exemplo, tem muito tempo que eu não vejo. Isso é muito legal da gente fazer, tá bom? Então, quando você tem clareza sobre o que te faz feliz e sobre o que não te faz feliz, isso te ajuda também a entender melhor o seu conceito de felicidade. Isso te ajuda a entender melhor o que te deixa bem, o que te deixa mal, pra que você possa bolar estratégias pra resolver aquilo. Então, não é só simplesmente, ah, eu fico triste quando eu pego, quando eu chego atrasado no meu compromisso. Mas e agora? O que eu posso fazer com isso? Lembra que o tema da nossa série é a felicidade e a estratégia? Qual a estratégia que você vai bolar pra você ser feliz? A minha estratégia é diferente da sua. Então, não tem como eu dar estratégias prontas aqui. Eu posso te dar exemplos, te dar coisas pra você pensar, porque a sua felicidade só você pode construir, tá bom? Só você pode construir, só você pode destruir, digamos assim. Tá? Então, vamos tirar o poder da nossa felicidade da mão dos outros, trazer isso pra nossa vida e entender o que me faz feliz. O que me faz infeliz? Quais as situações que me gerem isso? E só uma última dicasinha, assim, detalhezinho que pode fazer toda a diferença. Não pare na primeira resposta. Então, você vai ter uma tendência a perceber a primeira coisa e a primeira coisa é, ah, então é isso. Case um pouquinho mais, pense em segundas, terceiras, quartas, quinta opções, porque sempre vai ter algo a mais. Sempre vai ter algo além pra você. Então, ah, por que que eu fico triste quando o meu marido chega atrasado? Aí você vai perceber uma coisa. Então, tá, a situação do marido chegar atrasado me deixa triste. Mas por quê? Ah, porque eu espero que ele seja pontual, porque assim ele está me valorizando. Mas por quê? O que que tem além disso? Ah, porque pontualidade pra mim é esse tal de respeito. Mas por quê? Entende? Assim, vai cavando um pouco mais porque vai chegar sempre respostas que vão surpreender. Não pare na primeira resposta. Não pare na primeira solução. Cabe mais. Ah, eu posso, então, simplesmente levantar mais cedo pra não chegar atrasado. Sim, é uma opção, mas eu posso também outra opção, por exemplo, pegar outro caminho, é outra opção. Posso ir de bicicleta, outra opção. Posso ir de carona que já vou com os amigos conversando, já vou feliz, é outra opção. Entende? Então, não pare na primeira resposta, dê um passo além, busque mais, conheça mais, tá joia? Então, é isso. Hoje, segunda vez que a gente fala sobre clareza, vídeo de semana passada, a gente fala sobre a importância de você saber o que é felicidade pra você. Felicidade é um conceito individual, é um conceito de que cada um tem a sua. Pra você, felicidade é uma coisa, pra mim, felicidade é outra. Felicidade, então é importante a gente entender por que ser feliz e aí eu lá, nesse vídeo, falei sobre um negócio muito legal, que eu gosto muito, cronograma ideal, dá uma olhada lá que você vai entender melhor como você fazer o seu cronograma ideal, pra que você entenda o seu conceito de felicidade, tá joia? Então, a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a importância dos relacionamentos, também na felicidade, tá joia? Então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.